O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 se o que é que o que é o que é? So, a gente vai falar que seja uma forma de sua economia, que você pode ter uma forma de capital ou de revenue expenditure. Então, no capital expenditure, no capital expenditure, no capital expenditure, no land, no infrastructure, no capital assets, isso se decidirá. Essa é uma forma de decidirá. E tudo isso é uma forma de diferentes funções. Eles são chamados de funcional budget. Ele é decidido por funcional, porque nós chamamos de funcional budget. É a forma de capacidade. Capacidade e efficiency em que eles são relacionados. Osquiei budget que se作am a capital sopire ou na definição. Osquiei dizemos o que a base de función é a base de función realmente. Osquiei de función o que o que é a base de función é a base de función. Osquiei de función de función efeitenciais, osquieifeitos também é a base de función. Osquiei países, o que podemos perfeitos, osquiei desses em funcionar especificamente, osquiei dosquéitos noringimos verificados. Osquiei de función no eventualmente, que o que desses a base de función, o que é o que é? o que é o que é o que é o que é o que é? o que é o que é o que é? o que é o que é? 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 o o que está designer a pessoa com a budgetary control sistema? Aqui temos alguns interessantes de algumas questões, pois vamos consider a questão sobre isso, as seguem are the usual components of the budgetary control system. Na budgetary control system, eles são 5 diferentes interessantes de cada um, a primeira coisa é Organizational chart, além de benim, por que nós fizemos a budget topic a 부분, Organizational chart, a primeira coisa que, Organizacion da chart que oíamos sido Organizacion da chart se Omit12C Opa-se da staff se Ceo é o business Ouscer de gestionado Ouscer de gestionado Ouscer de gestionado Ouscer de gestionado Osa está em organização Organizacional chart Que se a gente Hierarquia Primeiro Organizacional chart Que se a gente Qualquer de gestionado Giuse o que as responsabilidades são? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? Então a gente tem um problema para resolver o problema. актиünü se apresentar alguma coisa, ou não vou fazer alguma coisa, mas não vou fazer alguma coisa, ou seja, não vou fazer alguma coisa, quando a gente deve construir uma coisa assim, ou seja, vamos fazer alguma coisa, se essa coisa, se você não pode conseguir mudar de novo, então, vamos fazer alguma coisa que você pode fazer alguma coisa, ou seja, em todo o processo, noviにol stell-se, a forma de hoje, o segundo ponto de hoje é o que é o primeiro, Mas a primeira parte do organizacional que nós fizemos em controle da empresa. Nós decidimos que o modelo do que ela está decidindo uma parte de um deporte de um deporte. Ele tem um deporte de um deporte de um deporte e ele foi decidido em que a variação de um deporte de um deporte. Obrigado por ternant bendito Então, esse é o Budget and Budgetary Control System. Budgetary Control System que 5 points são, que eles estão aqui. Por isso, temos uma outra questão, é o zero-based budgeting. Isso é muito importante, porque isso também é uma questão de exames. É uma questão, duas questões. É uma questão, é uma questão, então, nós temos que entender isso. O zero-based budgeting é o que é? o nosso dia-to-day routine life como o zero-based budgeting é uma boa ideia zero-based budgeting é a budgeting from the beginning without any reference to any base quando você faz um budget você faz o que você faz? você faz uma referência que você faz um business lembre-se você faz um car manufacturing company você faz um car manufacturing company você faz que no last year em 2024 ou 2023 em mystery 1,00,000 unit você faz um eu também em 2023 em 2020 em 2020 em 2020 Então, o que é 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 o que é? chainos do 50 crores naqueles na frente a partir do 50 crores naqueles naqueles , base of R$ 50 crores has been used for the budget , from the budget , para fazer 50 crores budget , , por que a company's sale last year was 50 crores , assim , the process starts from scratch , equecimento de começar a gente, em que não há o resto do seu país, e o potencial do seu país é justo pelo passado. Nós não temos algum padrão no passado. Então nós vamos fazer um conjunto com a gente. Não há qualquer coisa que não há. Não há nenhum padrão. Já escrevemos que o passado não há o passado, porque o país está zero. base base atualmente é ou não genetics justamente se nós vamos ter zero based budget base is based on the price Das 92 every Rupe of expenditure justification We say там guaranteed utilization Então Isso o hor 건�it relying e com os argumentos Então, vamos lá para o MCQ, que eu tenho preparado para o MCQ para você. Você pode praticar com esse tipo de MCQ e os cursos disponíveis no Motivational Banker. JIB-Full-Flegit Course, PDF Notes, Video Lectures, MCQs, Recollecting Questions. Todos os cursos disponíveis. Os cursos disponíveis no Motivational Banker. O que é a plan expressada? Option A, Monetary Terms. Option B, Physical Units. Option C, Money and Physical Units. Option D, Neither Money Terms nor Physical Terms. O que será que será? O que será que será? O que será que será? Option C, o que será que se nos propiosos disponibles no Motivational Banker. O que será que se tornando o Banho de 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 Banho, Question No. 2. The budget in which each of its constituent part needs fresh and reasonable for the inclusion of that year budget is known as flexible budget, performance budget, zero-based budget and none of the whole. Question No. 1. The best answer is that a, b, c, d are part of flexible budget, performance budget, zero-based budget, none of the whole. isso é certo, o que é a resposta é a opção c zero based budget, onde temos o que обычно é reasonable, para estarmos, em base não há o que existia, onde temos o que acontecer em uma nova 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 nova, A budget is normally considered long term budget if it covers a period of more than a question. And I have asked you this question when we had long term budget or short term budget của definition. Since it's a question that we are always asked. ä 3-month, 9-month, 6-month, 1-year. ação como um projeto que tem como um projeto que ele chama 3 mecanas do que ele chama 3 mecanas 9 mecanas de 1 mês então ela me en day um ano 1 ano ou mais 1 ano 1 ano ou mais ou mais uma ideia O que ele chama então esse eu gostaria que o ponto com em por isso, a long-term, short-term budget por isso é necessário, então se você quiser, se você quiser se você quiser um ano, ou seja, se você quiser se você quiser um ano, então se você quiser um ano, então option D é a correcta resposta Doutor, com isso, eu vou te dar uma boa importância para você, eu quero dar uma boa nossa experiência, nós temos visto que todos os estudantes que nos nossos cursos se inscreve-se, JIB, CIB eles estão com muito boa performance E aí um e importante informe assim né 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 O que vai estar aqui? Se inscreva no canal. Nosso time de assistir. Obrigado.